É o momento de não movimentar o corpo, tá? É claro que a gente tem que pensar nos casos de gestações que são de risco, de que tem doenças graves, ou seja, que praticar exercício físico não deveria ser feito. Mas a prática para as mulheres que estão com a gestação saudável é uma porta de entrada para um parto mais tranquilo e mais. Melhora e muito a qualidade de vida das mamães que veem o corpo completamente ficar diferente para gerar esse novo ser. Sempre dedicadíssima à atividade física, Viviane Araújo não abriu mão dessa realidade quando engravidou. Com os fãs, ela já comentou que treinar em casa, usando apenas o peso do corpo, permite que ela viva a gestação de uma forma mais saudável. Quem também fez questão de se manter ativa nesse período foi a Tuana. Antes de engravidar, ela já fazia musculação por quatro anos. E nessa nova fase, nada de sedentarismo. Ela até aproveitou para se dedicar a outras atividades. Inicialmente, eu comecei a fazer alguns treinos de treinamento físico funcional, né? E comecei a estudar sobre o pilates. E aí eu procurei a profissional, né? Que eu estou hoje em dia, que é a Tassiane. Está me ajudando bastante para me manter ativa, para fazer as atividades do dia a dia, que eu consigo fazer sem dores, né? Que é o principal, sem sentir tanto. E ela se joga mesmo. Observar a Tuana se exercitando deixa qualquer preguiçoso com vergonha, viu? O empenho dela é o compromisso de segunda a sexta-feira. E olha, tem valido a pena. Toda essa questão, né? É da flexibilidade, da tonificação muscular, da respiração, né? Então, ajuda bastante fazendo essa questão da frequência cardíaca, monitorando o que é importante. No pilates, tudo é muito bem pensado para garantir benefícios à saúde das gestantes. A gente tem três trimestres. No primeiro, a gente sempre trabalha a conscientização corporal, a respiração, no primeiro. No segundo, a gente já maximiza o fortalecimento dos membros superiores, inferiores. E no terceiro, a gente já começa em relação à respiração, à mobilidade. Gestantes sem comorbidades ou sem questões delicadas na gravidez, podem praticar atividade física do dia do diagnóstico até o dia do parto. Está liberado. Mas claro que é preciso ter o acompanhamento adequado. Os pacientes que encontram-se em gestação de risco habitual, que deve ressaltar que em torno de 80%, 90% delas, nós recomendamos exercícios que não tenham grande impacto, como natação, caminhada, aeróbica, bicicleta em bicicletas ergométricas, pilates. São aqueles exercícios que não têm grande impacto. Porém, os pacientes que apresentam alguma doença ou alguma patologia que coloque a gestação em um patamar de alto risco, como placenta prévia, pacientes que têm alguma cardiopatia severa, algum problema pulmonar severo, essas pacientes, sim, a gente vai ter que fazer uma análise mais minuciosa e muitas delas não vão poder fazer a atividade física durante a gestação. Cabe ressaltar que essas gestantes já deveriam estar, toda mulher já deve estar tendo uma manutenção de atividade física. Então, não existe uma data para ser iniciada a atividade física na gestação. Sempre e quando não haja nenhuma contraindicação, a qualquer momento deve ser iniciado ou mantido a atividade física que já estava sendo realizada. Quanto ao término da atividade física, de preferência não terminar nunca durante a gestação, durante o parto, durante o puerperi, durante toda a sua vida. Praticar atividade física na gravidez favorece o sistema cardiovascular, a postura e proporciona melhores condições físicas para o momento do parto. Mas vale lembrar que também tem alguns exercícios que não são indicados. São aquelas atividades físicas que dependem ou que denotam muito de um equilíbrio, assim podemos dizer. Então, aquelas atividades que podem colocar paciente em risco de uma queda, levando um trauma direto a nível do abdômen, como um ciclismo que estivesse sendo realizado, uma mountain bike, atividades esportivas muito radicais, que tenham uma maior chance de impacto, de lesão ou de queda. Enfim, tudo aquilo que pode trazer um trauma maior, tanto para a mãe, tanto para o seu bebê. Olha, é tão importante a gente entender os nossos limites, mas fazer tudo com acompanhamento, com segurança. E é muito importante se movimentar, literalmente, com todas as questões que a gente já entendeu aí necessárias. Passado esse momento, veio o parto, veio o...